Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diogo com mais um vídeo de resolução de questões. Hoje nós iremos analisar e tentar resolver uma questão da banca Fepese. Esse é o primeiro vídeo da referida banca, cujo conteúdo é direito tributário. Essa questão, galera, foi cobrada lá na Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina para a contratação de Auditor Fiscal da Receita Estadual do ano 2010. Antes da continuidade, pessoal, aquele velho é pedido para que vocês possam se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos, deixar seu like, curtir, compartilhar e dar essa força aqui para a gente, galera. Bom, eu enunciado a questão diz o seguinte, tributo nos termos do CTN. CTN aqui, galera, é Código Tributário Nacional, tá? Hoje, essa lei tem status, por conta da Constituição Federal de 88, ela tem status de lei complementar, tá? Ela foi recepcionada com status de lei complementar pela Constituição de 1988, tá ok, galera? Então, olha só, tributo nos termos do CTN, Código Tributário Nacional, é toda prestação pecuniária compulsória. Essa afirmação aqui, galera, está correta. Por quê? Tributo, segundo a legislação do artigo 3º lá do Código Tributário Nacional, ele deixa muito claro que o tributo a ser pago ao fisco é toda prestação em dinheiro pecuniária. Aqui, galera, quer dizer dinheiro, tá ok? Essa é a regra, tá ok? E compulsória, galera, por quê? Porque não tem facultatividade. Quer dizer, uma vez ocorrido o fato gerador da obrigação, cabe ao contribuinte realizar o pagamento, tá? De forma compulsória ao Estado, tá ok? Então, realmente, é toda prestação pecuniária compulsória, é verdade, tributo é isso. Em moeda, quer dizer, em dinheiro ou cujo valor nela se possa exprimir. Realmente, essa outra afirmação também consta lá no artigo 3º do CTN, tá ok, galera? Que não constitua sanção de ato ilícito também é uma afirmação verdadeira. Tributo não pode ser sanção de ato ilícito, tá ok, galera? Multa, juros e correção por conta do atraso de uma multa, galera, tributo não é multa, tá ok? Tributo não é sanção de ato ilícito, tá ok? Tributo tem que ser instituído em lei, tá ok, galera? O princípio é da legalidade, do direito tributário, tá lá também na Constituição. Então, também é uma afirmação correta. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A atividade administrativa aqui, galera, é relativa ao Estado, né? O Estado exerce uma atividade, tá? E a atividade administrativa de cobrança é plenamente vinculada. Quer dizer, o fisco, né? O funcionário que tá ali representando o fisco, ele não tem o direito de deixar de cobrar. Ao passo que, de modo que, uma vez ocorrido o fato gerador dentro do mundo dos fatos, caberá, tá, ao funcionário, ou quem represente, quem faz o fisco ali, tá, o funcionário que represente o fisco, realizar a cobrança de forma vinculada, de forma obrigatória. Ele não pode analisar, eu vou cobrar esse daqui do meu vizinho e daquele não. Ele não pode fazer isso. A atividade é plenamente vinculada. Ele é obrigatório, uma vez ocorrido o fato gerador, fazer a cobrança do tributo. Então, galera, nós temos aí que, realmente, essa afirmação está correta, ao passo que define o conceito de tributo existente lá no Pó Tributário Nacional. Vamos confirmar com o gabarito. Realmente, o gabarito trouxe que esse enunciado está correto. Vamos para a base, que é o CTN, galera, que diz o seguinte. Lembrando que o CTN, né, a Lei 5.172, né, de 1966, tá? É uma lei, galera, anterior à Constituição de 88, mas ela foi recepcionada, tá? Hoje ela está em vigor, quer dizer, muita parte dela está em vigor, com status e lei complementar. E o artigo 3º diz o seguinte. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nelas possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, realmente, ao que foi colocado na nossa questão, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, por conta disso, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos, deixem o seu like, curtam, compartilhem. Estou deixando outros vídeos aqui de resolução de questões também dessa banca e também estou deixando uma playlist com outras questões da referida banca. Galera, dá essa força para a gente, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.